Veja nesta edição, motorista que usar celular enquanto dirige tem mais chances de causar acidentes. Juiz determina a paralisação das obras do BRT. País precisa formar mais de 7 milhões de trabalhadores de nível técnico. Imagem peregrina visita shopping na capital paraense. Catedral Metropolitana de Belém realiza ação solidária. Feira Panamazônica do Livro promove literatura portuguesa. E a artesão encontra fonte de inspiração em Nossa Senhora de Nazaré. O Nazaré Notícias desta terça-feira, 25 de setembro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa com um alerta. Motorista que utilizar celular enquanto dirige tem quatro vezes mais chances de causar um acidente do que um condutor embriagado. A estimativa é do Detran, baseada em estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde. No trânsito é preciso estar concentrado na condução do seu veículo e no ambiente, prestando bastante atenção em semáforos, placas, ciclistas, pedestres. Um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará aponta que 70% dos condutores dirige e utiliza o aparelho celular ao mesmo tempo. Mas utilizar o celular pode ser muito perigoso. É extremamente perigoso. Entre os cinco fatores de riscos levantados pela Organização Mundial de Saúde, como dirigir sobre efeito de álcool, excesso de velocidade, não fazer uso do capacete nem do cinto de segurança da cadeirinha, tem o fator de distração, onde falar ao telefone celular enquanto está dirigindo, caracteriza-se como uma das situações de maior gravidade para a ocorrência de um acidente de trânsito. Quando o condutor do veículo atende o celular ou manda mensagens de texto, a atenção fica difusa. Quem está falando ao telefone celular quando está dirigindo, como quem está fazendo uso de mensagem de texto, tem uma probabilidade quase que de 100% em envolver em ocorrências de trânsito, principalmente dos acidentes. E, mais grave, como não há quase que condições de se fazer a reação adequada, a probabilidade dos danos da potencialidade do acidente serem muito grandes também aumentam. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde revelam que utilizar o aparelho celular enquanto se está ao volante é muito mais perigoso do que dirigir sob o efeito do álcool. Dependendo da condição em que a pessoa está falando ao telefone celular, se aquela situação for de um estímulo muito intenso, pode ser até quatro vezes mais grave do que dirigir sob o efeito de álcool. A não utilização do aparelho celular é obrigatória na condução do veículo. Por isso, a recomendação de não se dirigir falando ao telefone celular, nem fazer o uso do fone de ouvido, do viva voz, porque todas as situações são semelhantes. Seja você com aparelho ou ouvido, seja com fone de ouvido ou seja no viva voz. Você vai sair do foco do tranto e vai estar concorrendo para que aconteça acidentes de natureza muito graves. Por ser obrigatório não atender ou utilizar o aparelho celular ao volante, quebrar as regras acarreta graves consequências. É uma infração de natureza grave. A penalidade é o pagamento de uma multa pecuniária, que ela está em torno de 80 e pouco reais. Ou seja, às vezes as consequências do acidente, do dano, ela é muito mais grave do que o valor pecuniário. O Tribunal Superior do Trabalho marcou para hoje a audiência de conciliação do dissídio coletivo entre os Correios e a Federação Nacional dos Trabalhadores em empresas de Correios e Telégrafos. A proposta apresentada pela ministra do TST, Kátia Arruda, agradou as principais entidades representativas, mas foi recusada pelos Correios. A categoria aprovou o reajuste de 5,2%, reposição de 8,84% do Vale Alimentação, além da manutenção de outros benefícios. Se os Correios acatarem o que foi decidido, a greve pode terminar ainda hoje. De acordo com os dados do Diese para advogados na última semana, o açaí, um dos produtos mais consumidos pelos paraenses, está mais barato. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Segundo a pesquisa, a diminuição no preço do litro do açaí, do tipo médio, por exemplo, que é o mais consumido, foi de 7,91% no mês de agosto em relação ao mês de julho deste ano. O preço do litro poderia ser encontrado na região metropolitana de Belém de R$ 7,00 a R$ 13,00 em feiras livres e de R$ 10,00 a R$ 12,00 em supermercados. Ainda segundo o Diese, o paraense pode esperar uma nova queda no preço do produto, que já faz parte da mesa dos paraenses. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. No próximo sábado acontece no bairro da Pedreira, em Belém, a Feira do Peixe Popular. Os consumidores do bairro podem encontrar pescados 10% mais baratos do que os praticados nos mercados da região metropolitana. O local escolhido foi a paróquia de Nossa Senhora de Aparecida, na Avenida Pedro Miranda. E no dia 11 de outubro está programada uma nova edição da Feira no Centur. O juiz Hélder Lisboa determinou nesta segunda-feira a paralisação da obra do BRT no anel viário do entroncamento. A decisão deverá ser cumprida em medida de urgência com apoio de força policial. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a decisão atende um pedido da Companhia de Saneamento do Pará, que entrou na justiça contra o BRT, porque prevê que as obras causem uma interferência na rede de distribuição de água. O juiz entendeu o risco e determinou a paralisação liminar das obras. A interrupção deve permanecer até que o município de Belém faça uma reestruturação da obra e repasse todas as informações à justiça e à Cozampa. Caso a determinação seja descumprida, a multa diária é de 100 mil reais e deverá ser repassada diretamente ao prefeito de Belém, Dúcio Mar Costa. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E a Companhia de Saneamento do Pará informou em nota que a ação judicial que determina a suspensão das obras do BRT foi motivada pela impossibilidade de intervenções emergenciais para reparo na rede ou substituições porque um dos blocos da obra no anel viário do entroncamento está sobre uma adutora da companhia. O IBAMA desativou uma pousada voltada para praticantes da pesca que funcionava há quase um ano na terra indígena Caiabi, na divisa entre Mato Grosso e Pará. O empreendimento, que tinha balsa clandestina e pista de pouso, cobrava até 7 mil reais por pescador. Os donos da pousada tinham um acordo com os índios e, segundo o IBAMA, pagavam 4 mil reais mensais para exercer a atividade. A fiscalização apreendeu barcos, motores, geradores, motosserras, trator, caminhão e uma pá carregadeira. Oito turistas de Minas foram multados e tiveram equipamentos apreendidos. A segunda via do título de eleitor será emitida até esta quinta-feira, dia 27, no Estado do Pará. O documento é importante para o dia da votação. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, faltam poucos dias para as eleições municipais que acontecerão no dia 7 de outubro e a Justiça Eleitoral faz um alerta para a emissão da segunda via do título de eleitor que deve acontecer até esta quinta-feira. O título de eleitor não é obrigatório, mas é importante para auxiliar tanto o eleitor quanto o mesário no dia da votação. A segunda via do título pode ser retirada nos cartórios eleitorais, assim como nas centrais de atendimento ao eleitor e nos demais locais de atendimento. É importante ressaltar também, Marcos, que quem estiver fora do seu município pode justificar o seu voto e quem ficar em três eleições consecutivas sem votar terá o seu título automaticamente cancelado. É importante ficar atento a estas informações e também no dia da eleição é obrigatório levar um documento de identificação com foto. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E nas eleições municipais do próximo dia 7 de outubro, cerca de 14.700 presos provisórios e jovens em conflito com a lei poderão votar para prefeito e vereador em 22 estados. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, serão 207 locais de votação em presídios e centros sócio-educativos de todo o país. A votação de detentos é organizada pelos tribunais regionais eleitorais em parceria com as secretarias estaduais de segurança pública. O direito dos presos provisórios e dos jovens de votar é garantido pela Constituição Federal. E ainda falando em eleição, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o tempo médio em que um eleitor deve demorar para votar nas eleições do dia 7 de outubro. De acordo com os cálculos e informações coletadas em eleições anteriores, 40 segundos deve ser o tempo médio. Este cálculo vai desde o momento em que o eleitor se dirige à urna até o instante em que confirma o voto para o segundo cargo. Para facilitar a votação, a Justiça Eleitoral incentiva os eleitores a levarem os números de seus candidatos anotados em um papel. Estimativas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai, revelam que até 2015 o Brasil terá que formar mais de 7 milhões de trabalhadores em nível técnico e em áreas de média qualificação para atuar em profissões industriais. Muita gente se adiantou e está fazendo os cursos oferecidos pelo serviço. Marcelo trabalha como motorista, mas pretende deixar a profissão. Está se qualificando para virar um mecânico industrial. Hoje em dia no mercado de trabalho está meio difícil, né? A pessoa tem que estar qualificada para ter um bom emprego. Então está cada vez difícil. Então por isso que eu procurei mais esse curso, para eu poder ter uma boa qualificação, ter um bom rendimento. O Senai oferece mais de 200 cursos no Pará. Os cursos técnicos do Senai estão voltados na demanda do setor industrial paraense. Os profissionais saem daqui qualificados para competir no mercado de trabalho. Na panificação, os alunos aprendem do básico ao mais sofisticado na área de confeitaria. São 160 horas de curso para sair um profissional qualificado. Espero ficar um bom profissional, né? Me profissionalizar mesmo e trabalhar. É só o que eu quero, porque também estou parado. E eu tenho certeza que assim que eu concluir isso aqui, como ele fala, vai abrir muitas as portas de trabalho para a gente. Estimativas do próprio Senai revelam que até 2015, o Brasil terá que formar mais de 7 milhões de trabalhadores em nível técnico e em áreas de média qualificação para atuar em profissões industriais. E o diretor ressalta que pelo menos 80% dos alunos que passam pelos cursos entram no mercado de trabalho. Nós trabalhamos com pesquisas e acompanhamento dos egressos do Senai. Essas pesquisas nós fazemos anualmente e a gente tem uma resposta dessas pesquisas de uma empregabilidade em torno de 80% dos alunos egressos do Senai estarem hoje trabalhando na sua profissão, no que aprenderam no Senai. A maioria dos cursos são gratuitos. O aluno só precisa passar por um processo seletivo. As informações sobre vagas estão disponíveis em qualquer unidade do Senai ou na internet através do site www.senaipa.org.br E você acompanha ainda nesta edição Imagem Peregrina a visita shopping na capital paraense. Catedral Metropolitana de Belém realiza ação solidária. Feira Pan Amazônica do Livro promove literatura portuguesa e artesão encontra fonte de inspiração em Nossa Senhora de Nazaré. O Movimento República de Emaús realizará sua grande coleta no próximo domingo em Belém e Ananindeua. Os voluntários arrecadarão doações para o atendimento de mais de 2 mil crianças. A campanha acontece desde 1970. Neste ano, o Emaús espera cerca de mil voluntários que se inscreveram e receberam treinamentos. Eles estarão identificados com camisetas. Os caminhões do Emaús vão passar pelos bairros da Pedreira, São Brás, o Marizal, Telégrafo, Marco, Marambaia, Valdecans e Jardim Tropical. Quem não morar nesses bairros poderá agendar a visita e fazer suas doações durante a semana. A Catedral Metropolitana de Belém, em parceria com órgãos estaduais e municipais, promoveu a segunda ação solidária, uma oportunidade para unir evangelização e cidadania. Foram mais de 1.500 pessoas beneficiadas com a segunda ação solidária que aconteceu na Praça Frei Caetano Brandão, no bairro Cidade Velha, coordenada pela Catedral Metropolitana de Belém. A importância desse evento é justamente botar em prática a nossa evangelização. Aquilo que aprendemos na igreja, a gente põe em prática aqui nas nossas ações. No estande do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, a divulgação do projeto Leitor do Futuro. Isabelle Cadete, de apenas 12 anos, já demonstra interesse como deverá votar. Você tem quantos anos? 12. 12 anos. Daqui a mais 4 anos, você já vai poder usar ela, tá? Você vai poder tirar seu título. Nessa experiência, nós aprendemos a ter mais responsabilidade e aqui é uma simulação de como nós vamos poder votar no futuro. Aqui, as pessoas recebem orientação sobre os cuidados que devem ter com a energia elétrica em casa. A empresa está disponibilizando aqui informações sobre serviços da empresa relacionado às tarifas e outros encargos que vêm a ser cobrados na conta. Esclarecimento sobre segurança com a energia, que é voltada à forma como é utilizada dentro do imóvel, para que seja utilizada tanto de forma racional como também segura, para que não haja acidente, não haja desperdício da energia, para que não haja aquele aumento na conta no final do mês. Durante a ação solidária, houve a apresentação dos cães de guerra. Vários canis, entre eles, da Guarda Municipal e Exército, demonstraram a agilidade dos cães na hora de combater a criminalidade. Para quem quis trabalhar a aparência, a ação também ofereceu serviços na área. A gente está fazendo o curso já tem quase 8 meses, aí dura um ano mais ou menos, aí a gente aprende corte, colonometria, São várias coisas que tem no Instituto, né? Que está ali, manicure, tem várias coisas. Foram oferecidos mais de 15 serviços à população. Nós já havíamos feito outros e outros serviços, mas de porte pequeno, sem muita proporção. Então, desde o ano passado, nós resolvemos ampliar, mostrar mesmo o Centro de Evangelização em ação, e resolvemos então convocar os órgãos públicos e empresas privadas a fazer essa parceria com a gente. A literatura portuguesa está em evidência na Feira Pan-Amazônica do Livro, que acontece em Belém. Nossa equipe foi até a feira para conhecer um pouco mais dos escritores lusitanos e conferir de que forma eles são abordados nos vestibulares. A coleção expõe um pouco da literatura portuguesa. Obras trabalhadas por meio de versos e prosas que representam o cenário artístico da época. Professor Silvio Holanda é um especialista na arte literária lusitana. Ele nos mostra as principais características desses escritores. Uma literatura muito variada, em que predomina o lirismo. O teatro é raro. Na nossa coleção, praticamente, o Sol de Vicente está contemplado, como o maior dramaturgo português. Mas, fundamentalmente, nós teríamos como característica geral o domínio, talvez, da lírica, em uma menor escala da narrativa e, em última escala, o teatro. Mas o aluno vai ter um pouco, no conjunto da coleção, ele terá um pouco de todos esses gêneros e, afinal, ele vai entrar em contato com todas essas grandes marcas da literatura portuguesa. Na Idade de Ouro da literatura portuguesa, aparecem escritores como Gil Vicente, Bernardinho Ribeiro, Sade Miranda e o poeta épico Luiz de Camões. Grande parte desses autores fazem parte da leitura obrigatória para os vestibulares brasileiros, motivo pelo qual o professor lança esta coleção especial. É um conjunto de autores muito importante para a formação geral desses estudantes, autores que vão abarcar praticamente todos os séculos da literatura, desde a origem portuguesa até os autores mais recentes no Brasil, que é o caso do Machado de Assis. Mas, por outro lado, juntar num único texto, numa única proposta, de um lado o texto e, de outro, o apoio, todo o suporte didático necessário para que este aluno saia bem no vestibular. Essa que é a grande meta. A literatura portuguesa está evidenciada na Feira Panamazônica do Livro, que acontece em Belém. Para os especialistas, a literatura brasileira desenvolveu-se na língua portuguesa. Por isso, faz parte do espectro cultural lusófono. Nossos autores leram simplesmente autores portugueses e criaram suas obras a partir dessa leitura de autor português. Machado, por exemplo, lia autores portugueses quase diariamente. Então, de um lado, há essa questão mais geral, cultural, propriamente, e, além disso, um complemento que vem com o domínio da língua, quer dizer, grande base da nossa tradição gramatical, de descrição da língua portuguesa, ela está toda baseada em textos de autores portugueses. A Fundação Curruveli e a Casa da Linguagem vão oferecer, no mês de outubro, 60 oficinas. Elas vão atender diversas linguagens artísticas, como cênicas, musical e visual. Na área de linguagem verbal, as oficinas ofertadas são de redação, leitura e produção de texto. As inscrições já começaram e vão até o dia 5 de outubro. As oficinas são gratuitas para os alunos das escolas públicas de ensino da educação básica. E as inscrições só serão feitas mediante a apresentação do comprovante de matrícula. Para os universitários, alunos de escolas particulares e demais pessoas, é cobrada uma taxa de 20 reais. A lista com oficinas ofertadas está disponível no site www.curruveli.pa.gov.br Sírio 2012. Na tarde de ontem, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré esteve em um shopping no centro de Belém. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré já peregrinou por várias instituições em preparação ao sírio. Esta é a primeira vez que os visitantes e funcionários do Shopping Pátio Belém são agraciados com a presença da imagem. A gente fica muito feliz em trazer a primeira vez que a imagem peregrina está nos visitando. Então, foi um momento de preparação que envolveu não só a mim, mas todas as pessoas. Isso foi muito gostoso. Para nós é de fundamentar importância e muito orgulho. Eu não tenho dúvida que é um momento que vai marcar para sempre o Pátio Belém. E a gente poder presentear as pessoas com a imagem peregrina aqui, eu acho que faz parte da nossa missão, né? Que é levar um pouco de cultura, de informação, de conhecimento e de fé para todo mundo. A celebração foi presidida pelo Frei João Antônio, paroco da paróquia São José de Quiluz. Somos a maior manifestação de fé no Brasil através de Maria. Quem trabalha na organização dessas visitas sente um misto de responsabilidade e devoção. Confesso que é um sentimento novo. Eu nunca tinha sentido. Achei até que ia tirar mais de letra, mas na verdade a responsabilidade cai nos ombros com um peso grande. Você sente agora, principalmente nessa reta final, no meio da noite a gente acorda às vezes pensando em coisas que faltam resolver. Mas confiante que entregando nas mãos de Nossa Senhora, ela intercede junto ao Pai. Tudo vai dar certo, tudo vai... Temos tudo para ter um sírio abençoado, mas um sírio diferente, um sírio organizado e evangelizado. E do Filho, e do Espírito Santo, viva Nossa Senhora de Nazaré! O sírio é a festa que faz memória a Maria, mãe de Jesus Cristo, exemplo de bondade e obediência. Conheça nesta reportagem a história de Dirceu, um artesão que encontrou no amor a Maria, a fonte de sua inspiração. Nas mãos, o talento para o trançado perfeito. Fios postos e sobrepostos que buscam a forma mais bonita, a imagem de Maria. Não são fios simples, são tirados da corda que puxa a berlinda pelas ruas de Belém. Mas antes de fazer a imagem da mãe de Deus com todos os detalhes de hoje, seu Dirceu começou de uma outra maneira. Fazia as cruzes, não vou botar nada nas portas das casas de amigos meus, depois que me aposentei. Então, um belo dia, uma bela noite, eu sonhei que eu colocava Jesus na cruz e me levantei e tracei Jesus. Amorrei naquela estante ali, os fios de corte, comecei a trançar e Jesus foi saindo, saindo. Você fica alegre, muito alegre, muito contente e comecei a fazer. Depois de fazer o Cristo crucificado, seu Dirceu passou a fazer terços e imagens de Maria, como estas de Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora Aparecida. E quem mais lhe deu forças para iniciar este trabalho foi o filho que hoje mora em Barcarena, mas durante algum tempo foi guarda de Nazaré, o Flávio Vitor, e era ele quem trazia os pedaços da corda do Sírio para o pai. Eu tenho uma ajuda muito grande, que é do meu filho, Flávio, que é de guarda de Nossa Senhora, e traz a corda, ajudado pelos outros amigos dele, que são guardas, graças a Deus, e para eu fazer a Nossa Senhora. A paixão pelo artesanato começou cedo, ou como diz o próprio artesão, nasceu com ele esse talento todo, mas produzir as imagens de Maria com este objeto tão simbólico para os devotos, que é a corda do Sírio, não começou por acaso. Eu comecei a... eu tive... o princípio de derra, e meus dedos começaram a trancar, ficar preso, tinha que tirar dedo por dedo. Quando eu fazia assim, tirava dedo por dedo. Logo em seguida, eu tive osteopenia, osteopenia na mão, e eu fui na basílica, e uma querida amiga minha, a Glória, me levou com Nossa Senhora aqui, que sai no Sírio, a peregrina. E eu fui, cheguei lá com ela, peguei no manto dela e pedi para ela, e eu falei, tá bom? O amor deste artesão pela Mãe de Deus é a força que o faz todos os dias aperfeiçoar sua técnica e produzir objetos cada vez mais bonitos. E é este sentimento que sempre emociona seu Dirceu. Eu não me perdoo de não ter amado Nossa Senhora há mais tempo. Desde, eu perdi esse tempo todo, agora que eu estou recuperando. As mãos que outrora estiveram doentes, hoje trançam os fios e criam. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Música